Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Não existe uma correspondência que está explicando o detalhe, o espírito que está por detrás. Então, a OND não teve oportunidade de partir a presidência da República cópia de tudo esse documento de dado, não manifestar disponibilidade desta comissão fazer uma apresentação sobre cada que se faz objetivos, não existe encorajar comissão para trabalhar não só com a presidência da República, mas com outro órgão de soberania para, de facto, tudo guindos compreendem como é e que têm ali uma agenda de um enviado em relação a outro enviado. E têm ali uma comissão que criaram para tu e guinenses conversarem. Não conversar, não encontrar, não pontos de dificuldade e, se Deus virar, não encontrar também o que é que eu vou tirar da dificuldade de mostrar. Portanto, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e não nos dava a distribuição para não ser ativa a se contar. Obrigado. Obrigado. Vou concluir assim. Tercero ponto de nova agenda de trabalho, de nova ordem do dia. E agora eu vou passar para o quarto ponto, que é a ativação de comissão eventual de revisão constitucional. que eu mando entre os deputados falando lá, que eu não digo como será. Então, mas aquilo, coisas grandes, não é? Coisas grandes, não é? E chega a hora que eu sei, é, tudo o desperto. Então, para nós sermos digníssimos deputados, eu vou convidar este deputado, que eu vou falar, mas é muito tarde, aqui do Vidalis, doutor Lassana Cédi, que eu vou acompanhar, se tem a equipe ali, por favor. Sim, deputado, é, julho, né? Deputado, julho, né? Obrigado. Deputado, eu sou um, para o marco, encatentado no momento no Apoio, e tem a equipe aliada. 80 dias de solida hoje, na rede social, também no posto do Nau Ciberáu, e faz o tirado fotografia, inclusive, atender na rede social da Nau Comissão Trabalhente, fotografia de ar, água luza, e o que é mais interessante comentar, o que esse Nau faz em relação a isso? uma deputada de nação a nós de tão nacionalistas que tem a área de nossa construção aqui de fora essa é uma mensagem uma mensagem muito forte se uma luta na produção nacional eu vou fazer esforço com apelo à Assembleia Nacional que nos próximos tempos vai tratar sinceramente a produção nacional para evitar recordar documentários que são coisas que são tão significativas como a nossa sociedade muito bem, obrigado obrigado, deputado pensa como a secretária-geral ouvi é para ponderar e é para descobrir a melhor forma de dizer não pensa não vá e se registrar sim, doutor, graças a Deus muito obrigado senhor presidente desculpa Júlio outro dia só amém sim muito obrigado eu vejo a dona Saúl mas antes é tudo os deputados que estão ali portanto ocupada é nova é legislatura que é melhor com mais tranquilidade e mais convergência de ideias para que o país puder ganhar rumo para desenvolvimento a não não faz parte da comissão de eleição constitucional não é possível portanto constituição não pode falar de coluna de coluna vertebrada e pilar estruturante de qualquer sistema jurídico por isso mesmo no qualquer lado é ter a responsabilidade de fazer a visão constitucional é capaz de trabalho e um desafio muito grande mas nova equipa de trabalho tem trabalho para não fazer de facto nós teremos que tiveram um resultado que não teremos de comando e construir uma boa proposta para debater para de facto não devolver se nós estamos conseguindo ultrapassar a manga dentro de situações que devem ficar na construção que estejam de boa primeiro nós teremos uma equipa de trabalho para a visão constitucional e equipa extremamente vasta porque e como sabe de 47 elementos o último tempo vai ter 40 mas em termos de composição e também elementos membros que e sendo deputados não está a falar portanto elementos ou membros políticos deputados não tomem se sumam políticos eles que têm competência condicional de revir lei constitucional mas além de deputados é área política elementos políticos eu tenho um grupo de técnicos que junta em sinergia com deputados para prestar serviços técnicos além daqueles além daqueles que têm assistentes três grupos que estão lá políticos técnicos e assistentes secretários secretárias taguígrafos informáticos tudo isto é aqui para trabalhar não tem nenhum resultado a não não trabalhar com a última sessão que convocaram a resolução da assembleia não tem trabalhar no trabalho não tem é proposta ali o último que não fazem não remita a assembleia não sai de constituição em vigor de 133 artigos vai a constituição a proposta de constituição para 300 não vai vai na início de 317 artigos ou não revi na leitura que não fazem não vai não vai é 317 desculpa 317 não vai até 312 o último não fica não 309 artigos portanto é uma um trabalho uma revisão muito profunda de fato a galera não tenta alargar matérias que passei a integrar a constituição não queria novos institutos não clarificar não aumentar não detalhar outros que estão trabalhando portanto não ganhava a lei que proposta porque a proposta ali a assembleia que mandava acabar tudo elementos de tendência não distribuí quase 3 viaços aquilo de legislatura não disse primeiro draft é falar para não apresentar nome do delegado deputado nesse ali hoje não não fazia divulgação drafts não distribuí deputados depois não 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 vai fazer que missão na portugal nem através de cooperação entre pares o organismo de união europeia entre pares com a assembleia portuguesa para fazer trabalho resultado final que vem não entregado para sessão lá não distribuí também a deputados portanto em princípio deputados para fazer uma parte da lei de cartel mas tudo aquele outro caminho deve entender porque esse extremo não divulgar praticamente tudo estruturas da sociedade civil guinense não tem elementos não tem até parceiros que não vai trabalhar na portugal porque professores universitários na área de direito constitucional juntamente com o apoio da assembleia da república portuguesa não tem que é dispensante serviços de assistência secretariado tudo não não trabalhei aqui quase três dias que resultado final que não querem em princípio não pode estar falando que não é uma proposta não vai poder falar de trabalho do cabelo porque é comissão que pode ter necessidade e tem necessidade de ter hora que eventualmente a assembleia debater e discutir em volta da constituição é que não vai discutir que é que não lhe propostas que propostas podem alterar podem melhorar podem aumentar outros no discurso de debate ele manda portanto tem necessidade reativa porque o trabalho vai acabar se aprovado vai acabar mas não vai diretamente portanto a não receber comissão é vasta comissão e trabalhar com muito empenho não limitar fazendo trabalho dentro dos limites de mandato que é dado não dar o mandato para fazer revisão constitucional e dois conceitos e conceito que não tem de trabalhar assim na limita trabalhar naquela não dá o mandato para fazer transição constitucional para fazer nova constitucional para tocar aqui pilares estruturantes no sistema político não dá não fará tem uma constitucional que ele não não vai fazer divisão constitucional não vai fazer transição que significa o que não respeita tudo aqueles limites que a própria constitucional contar dentro daquela que não trabalha limites materiais limites formais tudo isto não não não